Seja bem-vindo, eu sou o Aka e essa é a gente do canal do Undemashiri, onde eu quero apresentar os vídeos, a programação de vídeos dessa semana para vocês. Vamos lá galera, eu acabei de gravar esse vídeo e infelizmente ele deu errado, a primeira tentativa. Vamos para a segunda aqui, espero não esquecer nada para falar para vocês. Vamos direto, vamos direto, eu quero me delongar aqui. A programação de vídeo é essa, tá? No domingo nós continuamos com os Break Time, no domingo nós só temos a live de Dungeons & Dragons 5.0 na parte da manhã. E agora uma grande novidade, além de Tales of Doom, Dungeons & Dragons 5.0 com aquela galera que provavelmente você já conhece. Se você não conhece, eu e quatro amigos fazemos uma live nos domingos na parte da manhã. Normalmente começa entre 8 horas e 8 e meia e vai até as 12 horas mais ou menos, meio-dia e meio, alguma coisa assim. Nós jogamos RPG de mesa, tá? O sistema que a gente usa é o Dungeons & Dragons 5.0, D&D 5.0, D20. E a campanha está bem legal, está bem bacana, ela está tão bacana e está tão espetacular que nós resolvemos mostrar o que acontece antes da nossa aventura. Na nossa aventura nós começamos em um certo momento no mundo de Forgotten Helms, tá? E ela inclusive se chama Tales of Doom. E a ideia é mostrar o Duns Origem, a origem dos contos, o que que originou toda a nossa aventura, tá? E pra fazer isso nós estamos montando outra mesa. O mestre dessa vez é o Werther, o mago da mesa de 5.0 vai mestrar pra gente. E o mestre atual da mesa de 5.0 vai ser um jogador. O que é bem bacana. Trocar os papéis é muito divertido. Isso vai ser bem legal, acho que vocês vão gostar de acompanhar também. E a ideia é, nós não vamos usar o mesmo sistema 5.0. Os sistemas 5.0 do D&D e o sistema 3.5 do D&D, eles são espetaculares, mas de formas diferentes, de formas distintas. São bem diferentes de jogar. Então eu acho que você vai curtir das duas maneiras. Tanto o 3.5 quanto o 5.0, vale a pena conferir. São sistemas diferentes, mas contando a mesma história. Uma história que vai fazer um elo com uma com a outra. Eu acho que vai valer bem a pena e vocês vão curtir. E durante a semana, de segunda a sábado, eu solto os episódios aqui que aconteceram na live de domingo. Infelizmente, eu não consigo soltar episódios de uma maneira que vocês acompanhem exatamente. Por exemplo, se você assistir todos os episódios aqui até sábado, você não vai estar no mesmo ponto que a gente está na campanha, nas lives. A campanha na live sempre está um pouco mais adiantada. Então se você quer ter o conteúdo em primeira mão, assista a lives. Se por algum, assista as lives. Se por algum motivo você não consegue acordar domingo de manhã, se tem algum problema, algum compromisso, e não consegue acompanhar as lives ou perder a live por um outro motivo, você tem a opção de assistir os episódios durante a semana. Basicamente é isso, galera. Durante o meio de 30, nós temos Reward, Mac Empire, Strike Back. E essa campanha vai continuar um pouquinho. Eu estou me divertindo bastante com o Reward de novo. Muita coisa está acontecendo. E, enfim, está perto do mundo estourar. Nós temos muitas tecnologias a pesquisar, muita coisa a acontecer. Mas nossa colônia vai muito bem. Obrigado. Então, Reward, meio de 30, isso não mudou. E a grande novidade aqui no horário das 15h30, tá? Primeiro, eu quero falar de Total War Warhammer. Depois a gente vai para o Forest Village. Primeiro, Total War Warhammer. Galera, eu trouxe Total War Warhammer para o canal porque eu achei um jogo interessantíssimo e eu queria muito jogar, eu queria muito experimentar. À medida que eu joguei, eu gostei ainda mais do jogo. O jogo é extremamente caro, tá? Extremamente caro. O pessoal solta DLCs caríssimas que muitas vezes acrescentam poucas coisas. Mas o jogo é muito bom, tá? Eu não vou dizer para vocês se compensa ou não compensa comprar. Porque é muito caro. Mas, com certeza, se você comprar, você vai ter horas de diversão garantida. Nós atualmente temos duas campanhas Total War Warhammer. Uma com os peles verdes, a qual eu estou reativando agora. Ela estava pausada, agora eu estou voltando com ela. O episódio 12 começa aqui na terça-feira. E nós temos também a campanha cooperativa com o Void. A campanha entre anões e guerreiros do caos. Dia 1º, agora, se não me engano, acho que é dia 1º mesmo, daqui dois dias. Daqui três dias. Começa, sai uma DLC nova de Total War Warhammer que adiciona um herói para os Condes Vampiros e um herói para o Império. E, conversando com o Void, nós definitivamente queremos cobrir essa atualização para vocês. E nós combinamos uma nova série cooperativa. E, nessa série cooperativa, eu vou jogar com os Condes Vampiros, porque o Void já jogou com eles. E o Void vai jogar com o Império. E a ideia é fazer uma série semanal de Total War... Semanal, não, perdoem-me. Diária de Total War Warhammer para vocês. Cooperativa com esses dois caras. Eu acho que vocês vão se divertir, vocês vão curtir a série, tá bom? Mas, com isso, eu sinto a necessidade de cortar algumas das séries de Total War Warhammer do canal. Não quero manter três séries ativas. E, provavelmente, a série que eu vou cortar é a série com os peles verdes. Eu e o Void, nós temos trabalhado bastante para tentar terminar a série cooperativa. Apesar de a gente estar bem adiantado, ainda estamos um pouco longe de terminar. Então, não sei se a gente vai encerrar ela. Inclusive, vou até conversar isso com ele. Mas, muito provavelmente, a série que vai ser encerrada vai ser essa série de Total War Warhammer jogando com os peles verdes. Ok. Dito isso, galera, tá? Eu quero fazer mais um adendo. Nesse horário era para entrar a Factory. Mas o meu save de Factory está com problema. Eu não sei se meu jogo atualizou por algum motivo, se algum mod atualizou. E, por isso, eu não estou conseguindo jogar. Mas o meu save não está funcionando. Então, eu estou tentando arrumar para voltar com o Factory. No Moria, eu testei o save com isso, que é a outra série pausada. Com isso, eu testei o save de No Moria. O save ainda está lá. O save está funcionando. Então, eu acho que ainda consigo voltar com a série de No Moria. E eu pretendo voltar, com certeza. Assim que abrir um espaço na agenda. Mas, por enquanto, então, a gente está com Total War Warhammer que provavelmente também vai ser cancelada. Vai ser pausada. Terminada. Finalizada. Ela não vai ser pausada. Vai ser finalizada mesmo. Ok. Dito isso, a outra grande novidade é você faz a série segunda, quarta e sexta. Você faz a série é um quadro do canal do The Machine onde eu posto um vídeo de alguma série para vocês. Por exemplo, eu vou postar aqui Forest Village na segunda-feira. Hoje, né? 15h30. Vou postar Forest Village para vocês no quadro que você faz a série. Dependendo do respaldo que vocês me derem, a quantidade de likes, a quantidade de comentários pedindo para que eu continue a série, a quantidade de compartilhamentos, compartilhamentos extremamente importantes nessa avaliação, eu vou soltar o próximo episódio. E eu espero muito que vocês curtam bastante o primeiro episódio. Esse primeiro episódio tem 40 minutos, galera. O jogo está muito bom. Está muito legal. Eu estou me divertindo bastante jogando Forest Village apesar de estar em Early Access. Eu espero que vocês curtam bastante, compartilhem bastante, me peçam bastante para que eu solte o próximo episódio. E se assim for, aqui na quarta-feira vai ser o segundo episódio de Forest Village. Se assim não for, aqui em quarta-feira vai ser algum outro episódio de alguma outra das séries que estão no quadro Você Faz a Série. No canal eu tenho uma playlist que se chama Você Faz a Série. Nessa playlist tem todos os vídeos que saem do quadro Você Faz a Série. E eu tenho playlist separadas de, por exemplo, eu tenho uma playlist de Você Faz a Série Tribe of Wark, que nós já temos dois episódios ou três, não me lembro agora exatamente. Nós temos uma playlist de Você Faz a Série Óculos, já tem um vídeo de óculos. Nós temos uma playlist de Você Faz a Série Guards. Nós já temos um vídeo de Guards também, tudo nesse mesmo esquema. Então, galera, essa é uma série que vocês fazem. Vocês fazem. De acordo com o interesse de vocês, de acordo com o que vocês querem, eu vou seguir o quadro Você Faz a Série. Eu acho que essa ideia foi bem bacana para a gente. Ok? E às 18h30, a campanha de Europa Universalis 4 com Veneza continua. nós já temos até o episódio 92 gravados, devidamente colocados no canal. Então, até quinta-feira, com certeza, vocês têm episódios de Europa Universalis garantidos. Esses episódios aqui de sexta e de sábado eu ainda não gravei. Então, eu espero gravar durante a semana. Assim como eu espero gravar o Reward e assim como eu estou esperando o respaldo de vocês para saber qual jogo eu vou gravar em Você Faz a Série. Senhores, era isso que eu tinha para dizer para vocês de mais importante. e eu quero dizer mais uma coisa, tá? Se participem do Discord do canal, o Discord do canal você pode conversar comigo diretamente se você não sabe entrar no Discord. Deixa eu mostrar para vocês como é que entra no Discord. Aqui no topo do canal tem esse ícone aqui, ó. Esse ícone está escrito Fale Comigo. É só clicar aí. Clica aí, ele vai te pedir um nickname, provavelmente um e-mail. Você vai preencher esses dados e você já vai cair direto no Discord do The Machine. Lá você consegue falar diretamente comigo, você consegue falar por exemplo com o Mr. Vini, com o Sérgio, com o Metal Bear que está sempre por lá, com o Void, às vezes com o Visão também que aparece de vez em quando. Então é um lugar onde você consegue falar diretamente com a gente. E esse contato eu acho que seria bacana. Eu não consigo ficar 100% do meu tempo no Discord, mas tenha certeza, se você me mandar uma mensagem lá, em algum momento com certeza eu vou te responder. Porque em algum momento eu vou olhar o celular, sim, existe Discord para celular, ou em algum momento eu vou vir para o computador e ver sua mensagem. E dito isso, não menos importante do que isso, também participem do fórum do canal. No fórum do canal eu disponibilizo saves, eu disponibilizo mods, eu disponibilizo o conteúdo que eu costumo produzir aqui para vocês. Eu disponibilizo lá no fórum do canal para que vocês tenham acesso. Acesso ao save, por exemplo, eu postei lá o save de Supremo Japão, eu postei o save de Dinamarca Diplomática, provavelmente eu vou postar alguns outros saves para vocês brincarem um pouco. Enfim, o que eu tinha para dizer era isso, galera. Espero que vocês não tenham dormido enquanto eu falava tudo isso. E, enfim, é isso aí, galera. Muito obrigado por ter me assistido. Eu me chamo Aka e espero vê-lo no próximo vídeo de agenda ou nos próximos vídeos de Forest Village aqui na quarta-feira. Por favor, galera, like, like, like. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.